Fala pessoal, beleza? Fernando Vale aqui novamente, damos continuidade aqui ao curso ESO, hoje vamos ver sobre palavras-chave Vou dar uma aumentada aqui Bem pessoal, o que são palavras-chave? Palavras-chave é um termo de uma ou mais palavras que o pessoal utiliza na internet para estar buscando uma dúvida, um produto, alguma questão na internet Então a gente chama isso de palavras-chave, como já falei nas aulas anteriores Quando você vem no Google e pesquisa por alguma coisa ou alguma dúvida que você tem, que você quer tirar, algum produto que você está procurando Então isso é uma chamada palavra-chave No exemplo da aula passada, curso online é uma palavra-chave E aqui tem os resultados patrocinados, que vem com esse anúncio aqui E os resultados orgânicos Então isso aqui é uma palavra-chave Então pode ser apenas curso Quanto menor a palavra, costuma ser mais difícil de você conseguir ranquear ela bem E quanto menor a palavra, é maior a concorrência Apesar que os cursos aqui, tem um volume de zero Isso aqui é uma extensão Que logo mais eu vou estar mostrando para vocês o nome dela E também colocando abaixo do vídeo aí a disposição para download Então, já tem tipos de curso Isso aqui todas são as palavras-chave Tudo que se diz SEO está relacionado com palavras-chave Palavra-chave você vai ver durante o curso inteiro Palavra-chave tal, palavra-chave tal Então, palavra-chave, vamos dizer que é a alma do SEO Sem as palavras-chave aqui não tem SEO Você pode estar procurando por um produto Você pode procurar por um produto É uma palavra-chave, se você tem um e-commerce que vende ar-condicionado Então, tem a palavra ar-condicionado Então, você pode querer aqui Tem Magazine Luiza, Americanas, Clima Rio, Central Lar Então, isso aqui são todas lojas que vendem ar-condicionado E também tem essa diferença aqui das palavras-chave Quando você busca alguma coisa, alguma palavra O Google meio que entende o que o usuário está procurando Quando a pessoa digita ar-condicionado Ela está querendo comprar um ar-condicionado Então, você vai ver resultados aqui só de lojas que vendem ar-condicionado Quando você procura curso online A pessoa está procurando sites de curso online para fazer Então, ele vai mostrar Sites com curso online Que tem curso online Mas se você colocar aqui curso online é confiável Ou de confiança aqui O resultado vai ser diferente Ele já vai dar blogs que falam de sites que são confiáveis Para você fazer cursos Então, essas são as diferenças de palavras-chave Você pode pôr aqui também Ar-condicionado de qualidade Ele não vai aparecer mais lojas Vai aparecer provavelmente blogs Porque o Google entende que a pessoa está com a dúvida Que aquilo quer tirar os 15 melhores ar-condicionado Qualidade do ar em ambientes fechados Então, aqui já deu blogs que falam sobre isso Mas, conforme a palavra-chave que você coloca O Google vai dar um resultado diferente Então, é muito importante você estar entendendo O que é palavra-chave E qual palavra-chave você quer trabalhar para o seu negócio Ok? Bem, na continuidade Por que as palavras-chave são tão importantes para o seu negócio? Como eu já falei aqui As palavras-chave são importantes para o seu negócio Porque é ela que vai caminhar os usuários para o seu site Então, se você trabalhar uma palavra-chave Se você vende ar-condicionado E você pôs no seu site Você trabalhou o SEO do seu site para ar-condicionado de qualidade Provavelmente você não vai ter um resultado bom de vendas Uma, porque o volume de buscas aqui é pequeno Tá vendo aqui o volume por mês Isso aqui é pequeno E outra Porque a pessoa que está buscando ar-condicionado de qualidade Ela está buscando para tirar uma dúvida Ela quer um artigo falando de ar-condicionado de qualidade E não que quer comprar um ar-condicionado de qualidade Então, o Google não vai mostrar o resultado aqui De sua loja aqui Mesmo você trabalhando Ele pode até Se você fazer um SEO bem forte Ele pode até colocar você aqui na primeira página Mas provavelmente você não vai ter resultado Porque a pessoa vai entrar querendo ver algum artigo E você não vai vender Mas aí já vem uma questão Que é você pôr um blog junto à sua loja virtual Você colocando um blog junto à sua loja virtual Você pode escrever um artigo sobre ar-condicionado de qualidade Aí a pessoa vai acessar o seu blog Vai ler o artigo Você vai pôr links de ar-condicionado Tipo, você coloca no artigo lá Que o ar que tem mais qualidade é o LG E coloca um link para a sua loja para ele comprar um ar da LG Então, ele entrou no seu blog Matou aquela dúvida De qual são os ars que tem qualidade E você pôs o link para comprar Ele pode ir para a sua loja virtual E efetuar a compra Então, você pode estar trabalhando dessa forma Com o blog dentro do seu site Agora, se você trabalhar só com o e-commerce Sem o blog E querer colocar essa palavra De ar-condicionado de qualidade Para trazer retorno de vendas Provavelmente você não vai ter sucesso nesse caso Entendeu? Então, a palavra-chave é importante para isso Você tem que saber trabalhar De uma forma correta De qual são as palavras-chave que você vai trabalhar Para você levar o público certo Para o que você espera resultado Entendeu? Eu vou encerrar essa aula por aqui Para não ficar muito extenso E logo a gente já começa a seguir Sobre palavras-chave Tá ok?